Surpreendente! Assim poderíamos definir a atuação do Tubarão do Caeté diante do Parauapebas quando o time foi avassalador e venceu dentro da casa do adversário a difícil partida por quatro tentos a dois. Por duas vezes, o Braga esteve na frente do marcador e no segundo tempo deu um tiro fatal. A viagem foi longa, mas os atletas do Tubarão continuam focados e ontem, mesmo já de folgas, e os jogadores intensificaram as atividades. Após a estupenda vitória do Bragantino Clube do Pará ontem contra o time do Parauapebas por quatro a dois, os jogadores do Bragantino parecem que estão mesmo com fome de bola. Como você vê ao fundo, o Diogão hoje estava de portas fechadas. Era dia de repouso para os jogadores, mas mesmo os que participaram da partida de ontem fizeram treino regenerativo com o jogo de futebol. Eu acho que a diretoria tem uma grande participação disso, pois ela teve como ganhar recursos para a gente adiar a nossa viagem para lá, chegar a tempo lá, descansar, treinar lá, ficar mais preparada ainda. Foi no jogo, descansamos. No jogo fizemos um bom jogo, começamos tacando o time dos caras, tanto que saímos na frente, fizemos um a zero. Só que cochilamos, vacilamos, eles aproveitaram e empataram. Viramos no primeiro tempo, empate. No segundo, entramos a mil de novo. Viramos o jogo, dois a um. Voltamos a vacilar para os caras, os caras souberam, aproveitaram e vieram e empataram. O time foi guerreiro, continuou batalhando, batalhando e continuou até que veio a virada. Três a dois, depois quatro a dois e o time deles se entregaram. Nosso time botou eles na roda. Pelo menos uma pausa aí do carnaval para dar uma recuperada, né? Não sei se vai ter pausa, sei que os trabalhos continuam. É, foi um jogo bom, né? Um jogo pegado. Os dois times se doando o máximo, mas graças a Deus a gente conseguiu sair de dentro de campo com a vitória. Fez uma boa partida. Nosso time se entregou desde o início até o finalzinho do jogo e a gente foi coroado com essa vitória. A viagem foi longa ontem, a gente estava brincando um pouco para tirar essa viagem da costa. Agora os jogadores vão ficar um período de folga e aproveitarão para se preparar para os jogos do segundo turno depois do carnaval. O Bragantino está em terceiro lugar no seu grupo, atrás do Independente, que é o primeiro, e o Paysandu, que é o segundo. Todos com diferença de um ponto um para o outro.